Quando você fala do último trio de ataque do Real Madrid super campeão, você tá falando de Gerard Bale, Karim Bezema e Cristiano Ronaldo. Um trio muito forte. Só que hoje tá surgindo um novo trio que, mano, jovens que simplesmente manda muito. Vamos fechar, vamos em plano de jogo e o trio que eu tô falando é simplesmente esse daqui. Belyra, Rodrigo e ele, Vini Júnior. Ou Vinicius Júnior. Cara, vem comigo porque hoje vamos jogar no online com esse trio de ataque. Simplesmente Real Madrid. Mano, que trio brabo. É isso, vem comigo. Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPay ou Mercado Pago, clique em apenas o link que estará disponível na descrição. Todos os grupos terão as mesmas contas postadas. Por favor, não entrem mais. Antes de tudo, o que vamos fazer? Vamos pegar essa versão do Vinicius Júnior, vamos reverter e vamos colocar a fichinha dele pra centroavante. E a melhor fichinha que eu encontrei pra centroavante foi essa daqui. Finalização, curva legal, velocidade e aceleração legal, resistência e é isso. Vamos só confirmar, vamos ver quanto que ele vai ficar. 84 por aí, 85 de over. Lembrando que essa versão é uma versão de ponta que tem estilo de jogo ala móvel. E temos aqui a versão da Champions League do Rodrigo, que tem aí artilheiro. Vamos ver que ela, ó, tem 5 gols e 2 assistências. E aqui, Belleran, mano, que já é titular a uma cota. É isso, vamos pro online. Temos o adversário na rede Copas, Corinthians. Beleza, time tá pra jogo, time do adversário também joga. Olha só, cara, contra-ataque rápido, contra-ataque rápido, interessante. O negócio é ganhar e fazer bastante gols com o Rodrigo, ó. Espera que o cara não coloque na traga. Mano, eu tenho o hábito de colocar a bola na traga com o Rodrigo, pelo monte de Deus. De um tanto que você não tá ligado. Beleza? Vai. Aqui, ó. Ha, é isso. Comemora. O primeiro já saiu com o quê? Vinícius Júnior bailando com a camisa do Vasco. É, só no videogame. Agora é aquele negócio. Recua. E tenta fazer mais. Recua e tenta fazer mais. E aí, Bequimba, ué. Mano. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Ó. Não, Rodrigo, tu tá com uma perna boa. Tu chutou livre e errou. Eita, mas como é que o cara dá um passe ruim desse? Me explica um negócio desse. Beleza. Delete. Mano, o Delete tá uma mãe, velho. Na moral, cara. Cara, não é possível, não. Beleza. Lá, o Lota Matheus. Vai. Beleza, vim. Aqui, ó. B e Han. É isso, mano. Tem que ser você, cara. Tem que ser você. Chegando de trás, empurrando pro gol. É isso. Dois a dois. Vamos pra cima. Espero que o Delete não entregue de novo. Belezinha. Delete. Ah, dessa vez ele resolveu não entregar. Eu agradeço. Obrigado, meu jovem. Delete. Ah, eu resolvi entregar. Vindo aqui, ó. Kahn. Beleza. Rodrigo. Beleza. Rodrigo. É isso. Vamos pra cima. Caraca, velho. Abriu um buraco ali. Na moral, o Rodrigo saiu livre. Bela arremate. Beleza. De. Líticas. Aqui, ó. Show. Vim. Ó. Aqui, ó. Não. Acabou o primeiro, quer dizer. Acabou a partida, né? 3x3. Um gol de Bele, um de Vinícius Júnior e um de Rodrigo. Só que a gente entregou lá atrás, né? Aí o jogo saiu. Empate. Vamos em busca dessa vitória, cara. E sem entregar dessa vez, né? Que isso, mano. A gente trocou 109 passes. Negócio que a gente entregou o gol. Beleza. Ó. Rodrigo. Bele e Vinícius Júnior. Temos o adversário. Primeira divisão. Olha só. Vamos pra cima. Beleza. Rodrigo. Caraca, velho. O time veio pra... Ó. Troquei aqui o Delete pelo Sanches. Vamos ver se a gente melhora um pouco. O time do meu adversário tá aqui. Beleza. O time tá um pouco mais ligado. Ó. Vinícius Júnior. Vai. Aqui, ó. Bélico. Nossa. Vai lá. Aqui, ó. Vini. Lá. Isso. Beleza. Comemora. Chegou. O Vinícius Júnior, mano. Teve que... Insiste bastante pra essa bola chegar aí, hein? Olha só. Primeira. Segunda. Umas três. Ó. Vai em cima, ó. Beleza. Vini. Rodrigo. O Vasco de Gama logra conectar suas bases. Rodrigo. Aqui, ó. Rodrigo. Vamos. É isso. Cara, bela tabela na paciência. Vamos lá. Pé de pana. É isso. A zaga do moleque ficou aberta, mano. Na moral. Dois a zero. Fora os ameaças. Ha! É isso que eu queria, filho. Um zagueiro que vai mandar o bote, mano. Não fica só sendo passivo, não. Beleza. Lá. Vai. Essa bola era aqui, ó. No... No Pedro. Pedrinho ali, ó. Rodrigo. Vini. E aí? Dois na cola. O sapatinho. Beleza. Meu Deus, mano. Tá brincando, cara. Ó, Rodrigo. De cabeça. Isso, meu garoto. Vai. Aqui, ó. Vai, velho. É isso, meu garoto. Joga demais. Liso. Cara, que isso. Vamos. 3 a 0. E, pelo visto, meu adversário pulou fora. O quê? Dois gols do Beleza. Uma assistência do Vini. E um gol de Rodrigo. É isso. Outra vez, participação direta do trio. Vamos jogar mais uma partida. Você venceu. Nesse momento, tá passando um avião, cara. Olha ele aparecendo. Adversário na conta. Quero o Big Time. Aí, o negócio que você tem que... Cara, pedi pra Conan mesmo, filho. Time do meu adversário. Opa. Eu só sei de uma coisa. Essa formaçãozinha aqui é chata e engole essa daqui. Mano, simplesmente engole. Mas é isso. A gente não tem o que fazer, não. Vai jogar com a si mesmo. Temos ali... Mano, será que a gente consegue, filho? Será que a gente consegue bater nesse cara? Toda vez que eu enfrento essa formação, eu retiro a minha com dois centroavante. Porque, cara, eu não gosto. Eu acho que atrapalha. Essa formação aqui é o com dois me atacante. É bem mais esperto do que essa outra. Ó, lá. Vai. Caraca, Sanchez. Tá voando, hein, filho. Tá voando. Meu amigo. Olha de onde que esse chute fenomenal veio. Beleza. Sanchez. Olha a bola entrando de mansinho. Beleza. Bora. Quer saber? A gente vai fazer uma coisa agora. Eu não gosto de jogar com essa formação aqui contra aquela que o cara tá usando. Então, vamos alterar isso aqui, ó. Vamos jogar dessa forma. Vamos aqui, ó. Beleza. Belezinha. Vamos jogar. Coloca ele de segundo atacante. Pra ajudar um pouco na defesa. E é isso. Vamos pra cima. Ou a gente coloca ele do outro lado. É assim que a gente vai jogar. Vamos pra cima. Vamos ver se a gente recupera isso agora. Belezinha. A gente não fez nenhuma alteração no time. A gente só fez na formação. O cara quer ganhar outro escanteio pra tentar mais um gol de escanteio. Pedro. Beleza. Lá. Vai. Oh! É isso. Vamos! Empate já aconteceu. A gente mudou de formação e a coisa começou a mudar. Lá. Aqui, ó. Rodrigo. Vini. Vamos pra cima, meu garoto. Baila. Mas baila. Muito. 2x1. Bora. Vamos pra lá. Vamos jogar. Caraca, velho. Que confusão. Depois de uma mega confusão na área, a gente tá... O quê? Isso. Sanchez. Aqui, ó. Bora, Rodrigo. Aqui, ó. Vamos! 3x1, meu garoto. É isso. Dois gols do Rodrigo e um de Vinícius Júnior, com assistência do Beller. Diga-se de passagem. É isso. Meu adversário saiu da partida. Tô falando, cara. Não... Cara, toda vez que você enfrentar um adversário com dois meia-atacantes, dois centravantes, nessa formação que eu tava usando, uma 4-3-1-2, cara, tenta mudar. Porque a outra formação engole essa. Pelo menos é isso que eu sinto. Eu vou lá, coloco uma 4-3-3. E é isso. Estratégia. De virada. Uma sequência de um empate, duas vitórias e a gente conseguiu, mano. É isso. Depois dessa, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Cara, ataque mais que aprovado. Mano, que é isso, filho? Que trio é esse? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. A gente se vê logo, logo no próximo vídeo. Valeu? Fui.